Fala galera do Foco Inverte canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário, meus amigos, BTAL11. Baita fundo imobiliário, que é um fundo por muitos considerado FIAGRO, é o BTG Agro Logística, mas que vem com a sua cotação, que oscilou e sofreu bastante nos últimos meses. A gente vai estar aqui passando mais uma vez pelo seu relatório gerencial, é um fundo que eu ainda tenho em carteira. Por mais que eu já pensei em sair do fundo várias e várias vezes, mantive, pois eu acreditava no portfólio do fundo. Não tinha ainda um motivo muito sólido para a SAGE. Só de você querer, você já pode vender o fundo, você não é obrigado a segurar nada. Se não está enquadrando, se você não está gostando, se não está achando interessante, ok, tudo tranquilo. Mas o ideal é sempre que você tenha um bom motivo, tanto para comprar, quanto para vender. Se você comprou por um motivo e esse motivo ainda não mudou, ok. Pode ali às vezes pensar um pouquinho mais com calma, mas só de você querer, é, tá meus amigos ali, é totalmente factível, totalmente compreensível essa venda. Mas cuidado para você não fazer besteira, comprar na alta, vender na baixa. Beleza? Porque aí você vai estar corrompendo seu patrimônio. Vem para cá, inscreva-se no cantinho, ative o sininho e clique no joinha para deixar o seu gostei, dando aquela moral. Tudo isso é de graça e não paga nada. O meu nome é Lucas, olha na tela e bora para o vídeo. Estou falando de um fundo que vem nos últimos 5 dias subindo R$1,38. Nos últimos 30 dias subindo mais de R$5. Ainda bem que eu não vendi. Por quê? Meu preço médio é um preço médio interessante, tá? Porque eu fui comprando e reinvestindo. Aproveitei queda e mantive a minha posição no papel. O fundo, meus amigos, é irmãozinho do BTRA. Aquele lá que teve muita dor de cabeça. Cai, teve um Milton, tudo começou com o Milton Sela querendo passar a perna, roubar a fazenda. Não pode falar. Aí teve aquele problema da fazenda via Marcel. Depois teve questão de incêndio. Depois teve outras fazendas que não estavam querendo pagar. Aí virou aquela bola de neve, aquele problema aí, aquela coisa. Sai fora do fundo. BTRA. Eu tenho também o BTAL. É outro. A galera confundiu bastante os dois. E acabou que penalizou e muito. Pequenos problemas que aconteceram aqui no BTAL. Consequentemente, a cotação derreteu. Veja, quem não se lembra, está aqui nos últimos seis meses. O fundo ainda tem uma alta agora, que subiu bastante, de R$2,80. Mas, recentemente, ele estava aqui, abaixo dos R$70. Quem comprou já pegou uma valorização de quase R$10. Recentemente, nos últimos 12 meses, ainda tem queda. Quando eu comprei esse fundo, ele era muito próximo dos R$95. Veja só. R$93, R$94, R$12 meses. Eu tenho esse fundo há mais de 12 meses. Veja só, ele tem um histórico aqui de 2021. Não tem ele desde aqui. Mas, eu comprei ele acima de R$95, para vocês terem noção. Ele tem um certo tempo. E ele foi caindo, aquela coisa. Depois subiu de novo, depois caiu. Tem vídeo e um canal aqui para vocês há muito tempo do BTAL. Este mês, olha ele pagando aí R$0,84. Amanhã, eu estou gravando para vocês no dia 23. Não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo. Mas, no dia 24, amanhã, vai estar pagando R$0,84 por cota. Com 10 cotinhas, R$8,40. Com 100 cotinhas, R$0,84. Então, com hoje, somente 100 cotinhas, você já consegue fazer o efeito bola de neve. Já começa a receber dividendos suficientes para poder comprar uma cota todo mês, sem tirar um centavo do seu bolso. É aí que a mágica começa a acontecer, de fato. Beleza? O fundo, hoje, a R$79, R$80, está pagando em 1%. 1% ao mês, líquido, isento de imposto de renda. É muito bom. Por isso que a galera está acordando para a vida de novo e está voltando a comprar o fundo. Há um certo tempo, ele está pagando dividendos aqui, dando mais de 1% de retorno. Então, para quem é cotista, quem entrou depois, não estava triste, não. O cara está bem contente, inclusive. Relatório atualizadíssimo. É de junho já. Tem aqui CNPJ para vocês. Olha a imagem do Cilos aqui do fundo. É um fundo de agrologística. Ele guarda o quê? Guarda grãos, por exemplo. Só para vocês terem uma noção. Veja que legal. A gente tem aqui. O BTAL, bonitinho. Administrado e gerido pelo BTG. 1,10 em taxas. Não gosto muito dessa taxa. Acho um pouco alta. Somente uma emissão. É difícil fazer uma nova emissão. Captar recursos quando o fundo está descontado. Mas ele pode, muito em breve, conseguir romper essa barreira e pegar dinheiro. Consequentemente, aumentar o seu tamanho. Comprar mais empreendimentos. Diminuindo o seu risco. Se esse fundo, meus amigos, fosse um fundo de 2 bilhões de patrimônio. Com vários ativos e uma diversificação muito maior. Não estaria nessa situação. Fundos menores, infelizmente, possuem também este risco. Fundo menor, para ter um risco, às vezes, um pouquinho mais tranquilo. É, geralmente, o fundo de papel, que já tem o risco elevado. Mas consegue diversificar muito mais por ser o quê? O fundo de papel pode estar investindo em pequenos percentuais. Olha só. Ele é um fundo com valor de mercado hoje, hoje, no último relatório, de 450 milhões. Porém, valor patrimonial de quase 700 milhões de reais. Mas imagina se isso aqui tivesse patrimônio de 2 bilhões. Ele dobraria praticamente tudo que ele tem aí. Muito mais ativos. Muito mais presença. Valor patrimonial de 110 reais. Ele tem que chegar aqui, nessa média, para poder fazer uma subscrição ali um pouco mais tranquila. Ah, Lucas, mas vai demorar. Mas não é impossível. Depende do quê? Economia melhorar, manter os dividendos nesse patamar, taxa de juros reduzir. Ele consegue chegar lá, captar recursos. E se fizer uma emissão de sucesso, uma emissão de pelo menos uns 300, 400 milhões, pode esperar que o fundo tem tudo para continuar brilhando. Contando, contamos com 42 mil investidores. Não é um número tão grande, mas está ok. Conta com 11 ativos. 100% de contratos ativos, de longo prazo, cheio de cláusula protetiva. 450 mil toneladas da capacidade estática do fundo. Ele, que estava com dividendos menores, por isso que a cotação caiu. Veja o crescimento que a gente teve de março para frente. Quase 30% no provento. Já são 3 meses pagando 84 centavos. A galera está de olho. Se o dividendo sobe, a cotação sobe. Eu já falei. E está acontecendo aí na prática. Mais uma vez. Aqui é o último resultado do fundo. Veja. Que a gente, de fato, meus amigos, está tendo um total de receitas bem interessante. 5,6. 6 milhões agora em junho. Inclusive, está sobrando um pouquinho. Sobrou uma gordurinha, o que é muito bom para poder, às vezes, equalizar e tranquilizar os próximos dividendos em caso de algum problema. Aqui está 100% dos contratos. São atípicos. Tem exposição a armazém refrigerado, terminal portuário, centro de recebimento de grãos, dentre outros. Indexação aqui 100% em IPCA, inflação. E contratos. Vem com vencimento. Tem muita coisa para 2030. Para frente. Contratos aí tranquilos. Lá para frente ainda. Aqui a gente vê receita contratada. Olha só que legal como é que está hoje. Não tem. Com exceção aqui do CR Serpasa. Que é a nossa maior preocupação. Está dando 0% e 11% de dinheiro parado. Poderia estar rendendo. Os demais voltaram a ter rentabilidade. Usina de Corori brilhando aqui. 14% de dinheiro. Mais rende 21% de receita. O que é muito bom para a gente mesmo. Exposição em vários estados. E conta com 555 milhões em ativos adquiridos fora o CRI. Está aqui bonitinho para vocês. Olha só. Com imagens e alguns fatos relevantes aqui. Vocês podem ver. Você consegue observar a localização. O valor investido. Olha um CRI aqui. Lá em Rio Verde, Goiás. Mais de 100 milhões investidos nesse ativo. Como vocês estão aqui visualizando. Armazém refrigerado. Está aqui bonitinho. Dá com frio. São os 11 ativos do fundo atualmente. Esse é o BTAL. Qualquer novidade eu vou trazer para vocês aqui. E para a gente fechar. Vamos lá. Ele que pagou R$8,59 ainda em dividendos nos últimos 12 meses. É um baita dividend yield. Está aqui. Sobre a cotação atual. R$10,87. Está legal. É líquido de pôr de renda. Você com 100 cotinhas recebeu R$859 nos últimos 12 meses. Que dá para fazer. Está uma brincadeira legal. Comprando quanto? Estão mais 10 novas cotas. Desconto. Está legal também. Tem um desconto de 29%. A cada R$0,71 você compra R$1 de patrimônio. R$42 mil investidores. Só a liquidez que não está das melhores. Somente R$61 mil já foi muito maior. Só que muita gente deixou de investir no fundo. Saiu confundindo ele com o BTRA. Desacreditou da estratégia. São somente 3 meses que o dividendo voltou para esse patamar de R$84. E agora que ele está voltando a chamar a atenção dos investidores. Acredito que se mantiver esse dividendo neste patamar. Pelo menos mais uns 6 meses. A cotação deve melhorar bastante. E a liquidez. Ele deve atrair novos investidores. É difícil, meus amigos. Um fundo aqui de ativo. Um fundo de tijolo físico. Ficar aqui pagando 1% por muito tempo sem o mercado acordar. O mercado vai precificar. Qualquer hora. E a cotação pode melhorar. Lembrando que nada nesse vídeo foi recomendação de compra, de venda ou de investimento. Vem para cá. Inscreva-se no cantinho do nosso canal. Clique no joinha para deixar o seu gostei. Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.